Qual é a próxima tela? Vamos abrir aqui a nossa aplicação, executar contagem de produtos. A próxima janela que nós vamos estudar é essa daqui. O objetivo nessa tela aqui é que o usuário proceda com uma contagem real dos itens, daí o sistema já antes da contagem carrega qual é a quantidade que existe no sistema. Posteriormente o usuário ele vem, acessa essa contagem, informa a quantidade contada e o sistema ele vai calcular a acuracidade e a divergência. Legal? Esse é o objetivo dessa tela aí. Bom, vamos ver então como é que a mesma foi implementada. O nome dela é histórico reajuste, reajuste de preço, opa, histórico reajuste não, não é essa aqui não. O nome dela é contagem e estoque, é essa janelinha aqui, tá? No banco de dados nós temos as tabelas contagem e estoque cabeçalho, onde por enquanto nós estamos armazenando apenas a data da contagem, mas podem existir outros campos aqui, se nós sentirmos a necessidade, né? Por enquanto estamos armazenando apenas a data. E temos o detalhe. No detalhe nós armazenamos o produto, é evidente que a chave vincula com o cabeçalho, a quantidade contada, a quantidade do sistema que nós pegamos automaticamente, a acuracidade e a divergência. Perfeito. Depois que nós geramos os VOs, os controllers e fazemos as alterações no VO de cabeçalho e no controller do lado do servidor, nos concentramos na tela, né? O código da tela, ele é simples, tá? Nós temos aqui um botão, o método inserir, padrão. Um botão imprimir aqui para nós questionarmos, né? Vamos ver depois nos todos. Vamos até colocar esse botão imprimir lá para o final, para ele não ficar aí perturbando ali entre o inserir e o alterar. Um método editar, padrão. Um método excluir, padrão. No método salvar, nós armazenamos os dados de cabeçalho, que é só a data. Depois nós fazemos um laço normal, como as outras janelas também, no cliente dataset de detalhe, para aí nós adicionarmos os itens na nossa lista de contagem de estoque. E daí, dependendo do que o usuário está fazendo, inserindo ou editando, nós chamamos o método insere ou o método altera no nosso controller, tá? Grid para edits. Carregamos os dados do cabeçalho, que é apenas a data. Depois pegamos o enumerator da lista contagem em estoque, para carregar os dados na grid de detalhe. Limpar campos, um método padrão. Ele limpa todos os campos. Isso está implementado na janela PIE. E depois nós limpamos o cliente dataset. Em actions, nós temos aqui essas duas actions, olha. Selecionar itens e realizar cálculos. Então, selecionar itens, o que a gente faz no selecionar itens? Nós estamos fazendo dessa forma aqui, olha. Passamos um filtro para o servidor. Getim like todo mundo. Então, a princípio, nós vamos fazer, da forma como está funcionando aqui, vamos contar tudo que tem na empresa. Legal? Para uma empresa que vende, vamos dizer, peça de carro, legal, né? Não tem, será que tem mais de 10 mil peças de carro? Acho que não, né? Talvez fique limitado aí, sei lá, 200, talvez até menos. Não sei, foi um exemplo que me veio à mente. Mas para uma empresa que, sei lá, vende um supermercado, vamos pensar agora no supermercado, que com certeza tem mais de 10 mil itens, esse método aqui não é o ideal, tá? Mas aí a gente vai ver o tudo depois. Bom, nós selecionamos todos os itens e incluímos todos os itens nessa grid aqui, olha. Ok? É isso que a gente está fazendo aqui. Sendo que nós já pegamos o ID do banco, pegamos o nome do banco e pegamos a quantidade que tem no banco, a quantidade que tem no sistema, a quantidade de estoque, né? A quantidade contada, a acuracidade e a divergência, isso aí não é feito nesse momento. A quantidade contada, quem vai informar é o usuário. A acuracidade e a divergência serão calculados a partir desse botão aqui, ó, realizar cálculos. Ok? Na action realizar cálculos. Que é a que nós vamos estudar aqui agora, né? Chegamos então na action realizar cálculos. O que a gente faz? Fazemos um laço, né, no nosso cliente dataset. Calculamos a acuracidade. O que é que é a acuracidade? É a quantidade do sistema, quantidade que já estava armazenada no sistema, dividido pela quantidade contada vezes 100, para nós chegarmos aqui num percentual. Essa acuracidade é um percentual. A divergência, como é que é calculada a divergência? É a quantidade contada menos a quantidade que já estava no sistema, dividido pela quantidade do sistema vezes 100, né? Também vamos chegar aqui num percentual de divergência, tá bom? E aí você deve analisar lá o artigo, né, o artigo T2TI, que lá nós vamos explicar o que é a acuracidade e o que é a divergência e para que é que serve isso, tá? Muito bem. Então vamos executar de novo aqui, antes de nós partirmos para os todos, só para a gente entender direitinho o funcionamento dessa tela, tá? Então, muito bem. Estamos lá na nossa loja de vender peça de carro, né? E aí o chefe falou, ó, vamos contar os produtos, que eu acho que está errado. Tem alguma coisa errada no nosso controle de estoque. Um cliente veio ali comprar uma peça e eu fui pesquisar no sistema, tinha a peça, mas quando eu fui ver ali na prateleira, a peça não estava lá. Hum, legal. Então vamos inserir aqui a data da contagem, vai ser hoje, dia 1º de maio de 2012. Selecione os itens. Selecionamos os itens. Tá, então aqui, ó. Nós temos dois produtos para venda nessa empresa, né? O primeiro tem 8, o segundo tem 6. Beleza? Feito isso, salvamos. E aí o cara vai contar os itens. Terminou de contar? Ele vem aqui, pede para alterar, mas é realmente esse produto aqui, o produto cujo aí de E3, tem 7. E o produto cujo aí de E2, tem 7 também. Então, pelo que parece, vender um produto pelo outro, né? Porque esse tem 1 a menos e esse tem 1 a mais. Legal? Vamos então agora calcular a acuracidade e a divergência, ó. Bom, a acuracidade desse aqui é de 114%. O que é que isso significa? E a divergência é de menos 12,5%. Já a acuracidade desse outro é de 85% e a divergência é de 16,67%. Vamos armazenar isso. Estoque cabeçalho na contagem aqui do dia 1º de maio. nós temos que tínhamos aí essa quantidade contada, essa quantidade no sistema, essa acuracidade e essa divergência. O que é a acuracidade e a divergência? Artigo T2TI, né? Você entendeu o que é isso daí. Bom, funcionando está, né? Não é o melhor dos mundos, mas está funcionando. Agora, vamos aos todos. Para saber o que a gente tem que melhorar nessa tela, né? Primeiro todo. Está no do salvar aqui, ó. Método do salvar. Para que eu usar esse decimal separator? Veja que eu... Antes de eu chamar o do salvar, eu mudo o separador decimal para ponto e no final eu mudo para vírgula de novo. Para que isso? Esse é o logal correto de usar isso daí. Se é que eu tenho que usar isso daí, vamos discutir isso daqui no EAD. Segundo tudo. Aqui, ó. Mostrar o nome do produto. É, mas eu vi o nome do produto. Vamos ver de novo. Inserir. 2 de maio. Selecionar itens. Olha aqui o nome do produto. Realmente? Por que é que está pedindo para mostrar o nome do produto, né? Vamos voltar lá. Grid para edits, tá? No grid para edits, mostre o nome do produto. Então, deixa eu cancelar isso daqui. Estou com aquele mesmo registro lá, o registro de número 3. Vou pedir para alterar. Ele carrega a data, carrega os itens aqui certinho, ó. Mas cadê o nome do produto? Certo? Por isso que tem aí esse tudo para mostrar o nome do produto. Nas actions, nós temos aqui uma perguntinha. Como esse procedimento deve ser melhorado? Que procedimento? O de selecionar itens. Questão que eu levantei anteriormente. E se tiver muitos itens na base? E se eu quiser contar apenas os itens de determinado fornecedor, que está devidamente separado na prateleira? Se eu quiser contar, vamos pensar no supermercado, tá? Eu quero contar apenas os itens daquele setor de eletricidade, elétricos ali. Então, do setor de eletrodomésticos. Tranquilo? Como é que a gente vai fazer para melhorar esse procedimento? O que é que vai acontecer nesse selecionar itens aqui? Para ele não trazer todo mundo. E no realizar cálculos, que é onde nós colocamos lá, calculamos a acuracidade e a divergência, nós temos aqui três estudos. Primeiro, o cálculo da acuracidade está correto? O que é que é a acuracidade dos registros? Registro do sistema, dividido pelos registros contados, vezes 100. Tá certo isso? O cálculo da divergência está correto? O que é que é a divergência? A divergência é os registros contados, menos os registros do sistema, dividido pelos registros do sistema, vezes 100. Tá correta essa divergência? E para que serve isso? E aí vem uma perguntinha interessante. Deveríamos trabalhar com o conceito de tolerância? E o que é que é isso? Nós falamos dessa tolerância lá no artigo 3 do STI. A tolerância é a mesma divergência? Como é que ela se relaciona com a divergência e a acuracidade? Isso está implícito nessa tela? Nós devemos deixar isso explícito para o usuário. Tá? Então, temos que discutir esses estudos no AD. E, finalmente, nós temos aqui o último todo, que tem a ver com o botão imprimir. Os relatórios a gente vai deixando mais para o final, mas já é bom nós levantarmos essa bola aqui. Que formato de relatório devemos utilizar para ajudar na contagem do estoque? O que é que esse todo está querendo saber? Ora, o usuário chegou aqui, gerou essa contagem aqui, esses itens para serem contados. Mas deveria ter aqui uma opção para ele imprimir uma relação desses itens já com um tracinho ali para ele ir colocando a quantidade que ele está contando, né? Algo mais ou menos assim, ó. Algo mais ou menos assim, tá? Produto. Existente. Já pode até ter para ele ver. Contado. Aí vai aparecer lá. Lápis. Isso aqui já é a relação dele, tá? Lápis. Pô, o lápis tem... 50. E em contado vai ter o quê? Tracinho aqui, olha. Tá? Aí um asteriscozinho. Próximo item. Caneta. Caneta tem 90. E contado. Daí ele vai, leva esse relatório, faz a contagem no estoque, retorna com os valores que ele tem aqui, ele clica no botão alterar, né? Ele primeiro pesquisa aí qual é a contagem que ele fez. Ah, é a contagem do dia 1º de maio. Então, altera e informa aqui as quantidades. Tranquilo? Depois disso, ele realiza os cálculos para ver a coracidade de divergência. Isso daqui certamente vai gerar informação gerencial aí. E aí, a partir dessas informações, algumas decisões serão tomadas pela parte administrativa da empresa. Legal? Então é isso. Esse é o objetivo aqui dessa tela. Vamos questionar esses todos, né? Vamos discutir esses todos. Questionar, porque já são questões, né? Vamos discutir esses todos lá no EAD, tá? Para nós chegarmos aí a uma tela pronta para funcionar em produção.